e depois das auditorias realizadas pela Controladoria Geral do Estado para tornar os programas sociais mais eficientes, os resultados começam a aparecer. O governo do RN já pode contabilizar a economia de pelo menos um vírgula três milhão por mês no programa Restaurante Popular, sem alterar o número de atendimentos. Trinta e quatro mil pessoas por dia em trinta e quatro municípios do RN. O programa é mantido pelo governo com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, FECOP. No bairro de Frutilândia, em Açú, são servidas quinhentas refeições todos os dias ao preço de um real. Aposentados, pensionistas, desempregados, donas de casa, trabalhadores assalariados ou informais elogiam a refeição e o atendimento no local. O almoço é maravilhoso porque não tem quem faça e tem chega aqui tem pronto. É uma comida boa, saudável. Quando a gente não tem o dinheiro para fazer a feira, tem um real ou dois, vem pra cá. Como aqui, é muito importante, né? Na questão de economia e principalmente pelo fato de estar desempregado. Que além de ser barato, é bom e tá pronto em toda hora. A comida é muito gostosa, sempre, sempre, todo dia a comida é boa, né? Os pratos são preparados para atender pessoas com diabetes e hipertensão. Todas as unidades oferecem alimentos com quantidades de sal e açúcar adequadas para esse público. O cardápio dos restaurantes populares é elaborado pelas empresas prestadoras dos serviços em conjunto com profissionais do governo do RN, do setor de gestão de fiscalização de segurança alimentar da Secretaria do Trabalho, Habitação e Ação Social. A gente sempre bota o feijão e o arroz que todos os dias tem que ter. As dois tipos de carne sempre é uma vermelha e uma branca como a carne e o frango e uma guarnição que pode ser o cuscuz, o purê, uma farofa ou macarrão e a salada cruz e a sobremesa que pode ser um doce ou rapadura e a fruta e sempre o copo de suco pra atender as necessidades da nossa população. O governo também busca fortalecer a economia no interior do estado e garantir mais uma opção de renda à população com o programa artesanato do estado do Rio Grande do Norte, Proarte RN, que atua na valorização, divulgação e comercialização dos trabalhos realizados por artesãos. Estima-se que quinze mil a vinte mil pessoas conseguem viver exclusivamente do artesanato. O bordado da região do Ceridó é um exemplo fortíssimo. Acredita-se que a tradição secular chegou ao Brasil no final do século dezoito, movendo uma cadeia produtiva que vai desde a pessoa que corta o tecido até os responsáveis pela comercialização. O nosso objetivo é expandir essa atividade de que já é conhecida no Brasil inteiro e fora dele, né? Porque nós trabalhamos com uma arte, com a arte de criar, a arte de fazer, de elaborar com amor. Nosso bordado é diferenciado de qualquer outro por aí. Me realizo nisso aqui. Faz sessenta anos que eu bordo. Me formei, me profissionalizei, me pós-graduei e voltei pra aquilo que eu quero. É, bordado. Fui professora da universidade e voltei pra isso, que eu gosto é disso. O governo do RN, através de programas como o Proarte e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Sebrae RN, tem sido os principais incentivadores do bordado de Caicó, que ao longo do tempo expandiu-se para outros municípios, como o Timbaúba dos Batistas. O artesanato, ele é muito importante na minha vida, porque foi do artesanato que eu criei meus três filhos. E a hoje ainda, atualmente, eu sobrevivo do artesanato. É uma grande renda, um prometer que eu tenho da minha família através do artesanato. Houve, no caso, umas oficinas de bordado, aí eu fui pras oficinas, eu participei de todas as oficinas, do, como se diz, do matizado até o cheio, tudo eu participei, eu participei da 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 flora, que é, que é, que é, no caso, é as frutas, todas essas coisas da da região, participei, eu tenho todos os tipos de, todos os cursos de bordado. No primeiro semestre deste ano, o Proarte já viabilizou a participação dos artesãos potiguares na vigésima quinta edição da Feira Internacional de Artesanato, FIARTE, no décimo segundo Salão de Artesanato de Brasília e na vigésima edição da Feira Nacional de Negócios de Artesanato, FIARTE, totalizando um milhão de reais em vendas. Governo do Estado do Rio Grande do Norte Governo do Rio Grande 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 Legenda por Sônia Ruberti